A CIDADE NO BRASIL Não me conformo de ter perdido meus cestos. Falei que era perigoso ir na rua. Para de falar isso. E você vai ficar também falando de cestos? Dimas pelo menos me trouxe aqui. Gestas, nem isso. É muito triste. Vai ficar pulando de lamentações dos cestos pros filhos e vice-versa? Você não sabe o que... Eu vi o meu pai ser queimado vivo a dela. Chega ao que é mais. Eu não vou desistir dos meus meninos. Desisti do meu irmão e eu estou muito bem sem ele. Não parece. O pé está melhor. Quer que eu continue a fazer um pouco mais de massagem? Não, já está bom. Muito obrigada. Eu vou sair um pouco. Você quer me matar de susto? Não para de falar nunca. Ai, que é fácil. Desculpa, meu marido. É que assim... Eu tive um pesadelo. Foi só isso. Pode voltar a dormir. Assim. É só. Vai. 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 Não. Nunca mais apareça aqui. Não, não tive escolha. Não interessa. Esqueça essa casa de uma vez. Me deixa, ô titia. Só quero ir embora. Agora.